Cartela da Fortex de cara nova, nova cartela, nova cores, essa é a linha interiores e exteriores, elas fazem os dois, nova cores, linha padrão especial, entrou verde limão, porque o verde limão não era especial, agora é pigmento mais forte, um pouquinho mais caro, mas mais forte. Aí ó, cinza níquel, essas são cores novas do lançamento, é o areia do deserto, carnaúba, marfim suave e branco nuvem. O branco nuvem é meio termo, nem é branco, branco neve e nem é o branco gelo, é intermediário, entre o branco neve e entre o branco gelo. Então nuvem... Aqui o verde coco é o antigo verde caribe, agora é verde coco. Pronto, aí vamos ver aqui nasce o semibrilho, o semibrilho continua as mesmas cores. Aqui a piso, piso também as mesmas cores. A linha interna, linha interna da Fortex mudou também, o verde caribe agora é verde coco. Não entrou mais cor nova não, é as mesmas cores. Ah, aqui na linha externa, esse verde folha era o verde floresta, que agora mudou o nome também, não é mais verde floresta, é verde folha. Aqui é o esmalte à base de água. Esmalte à base de água, entrou novas cores, entrou o azul, não tinha. E entrou o conhaque, o conhaque também não tinha. E aqui é o padrão à base de ouro. E aqui é o padrão. Obrigado.